Música Nesse curso, nós vamos brincar, construir brinquedos. A cada aula a gente vai construir de 3 a 4 brinquedos. E vivenciando de novo essa experiência do brincar, a gente vai conversando. E a partir dessa conversa a gente vai construindo um conhecimento. E que a gente possa conversar também sobre a importância desses brinquedos nos dias de hoje, desse brincar nos dias de hoje. Como que é isso para a infância de hoje? Como que é isso para as crianças que estão vivendo no mundo hoje? Como que esses brinquedos entram na infância hoje em dia? Como é que as crianças acessam esses brinquedos que são atemporais, universais, que são brincados aqui no Brasil e são brincados no mundo todo? A ideia é a gente brincar com os brinquedos feitos e construídos pelas crianças. E a gente também mergulhar um pouco dentro do universo do nosso artista popular, dos brinquedos que são construídos pelos artistas populares da cultura brasileira. Música